É 1996. Um carro viaja em alta velocidade na rodovia. Tá nevando muito. O aquecedor tá no máximo. Tá muito frio, ele diz. Pra onde o carro tá indo? No que ele tá dirigindo, os sons vão ficando cada vez mais baixos na cabeça do homem. Amelia Road. Rancho Eldorado. Eu acho que eu tô chegando perto, ele diz, olhando pra um papel. Com uma mão, ele dirige o carro. Com a outra, ele tenta alcançar um cigarro no porta-luvas do carro. Talvez eu tenha tempo pra fumar mais um antes de chegar lá. E aí, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo um vídeo sobre um joguinho de terror, barra suspense, na verdade, que eu fiz pra uma Game Jam. O nome do jogo é Code Grid. Ele é um jogo, que nem o próprio nome diz, é uma situação meio de uma nevasca e que acontece no que um sujeito desconhecido de início tenta ser ganancioso. Ele tenta conseguir dinheiro fácil, tenta buscar uma forma de se dar bem de uma forma gananciosa, que é um dos temas dessa Game Jam. Eu coloquei só o comecinho. Ele é um jogo totalmente em texto, porque eu fiz ele em basicamente um almoço e um restinho do dia. Eu fiz em pouquíssimo tempo. Então eu acabei usando uma ferramenta Twine, que eu vou mostrar nesse vídeo, pra poder fazer um jogo narrativo, que eu queira fazer contar uma historinha, um conto de suspense, de uma forma super rápida, e que o próprio jogador também pudesse jogar de uma maneira super simples e bem rapidinha, facinho, roda no navegador de um computador, qualquer computador abre o navegador e joga esse jogo, e é super, super simples. É isso. Eu queria mostrar um jogo, então, de graça. Eu vou deixar o link pra quem gosta de narrativa, quem gosta de história, quem gosta de suspense, poder jogar de graça, de novo, e me deixa um comentário, se gostou, não gostou, o que eu queria ver de diferente, melhor, etc. Eu vou mostrar nesse vídeo também os analytics do jogo, vou mostrar a Game Jam, como funciona os analytics do it.io, e vou mostrar como funciona o Twine. Vou tentar fazer esse vídeo bem rapidinho, mas é isso. Então, bora lá. Na área de Game Jams do it.io, você consegue ver as jams que você participou. Entre elas, a Game Jam temática de horror número 3, aqui tem as explicações das regras e tal, o tema é o preço da ganância, e você tem alguns temas extras que você pode usar, tipo, coisas extras, desafios. Tiveram sete submissões, então, jogos bem diferentes, pra quem quiser dar uma olhada. O meu jogo acabou saindo com uma coisa que eu fiquei feliz, que foi o que mais teve ratings, né? Então, foi o que mais teve votações. Então, dos sete jogos, ele acabou ficando em primeiro em história, em horror, overall, o que eu fiquei bem feliz. Tema, criatividade, só ficou em um bom lugar, em quinto lugar, pela gameplay, o que faz muito sentido, considerando que é um jogo que praticamente não tem gameplay. Mas, de modo geral, foi bem avaliado, que eu fiquei feliz. De overall, o Morgana ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo, e aí tiveram outros jogos. Então, foi um resultado muito bom, pra uma Game Jam simples, que eu participei de uma maneira bem rápida, mas que deu pra treinar bastante, aprender e criar uma historinha que eu gostei, achei legal. Então, bora lá. Eu vou mostrar como fica a página do jogo em si. Aqui você tem a página do jogo, que você consegue dar play, eu vou deixar aí, mas pra mim, eu consigo ver os analytics do jogo. Então, tiveram 147 visualizações da página, 4 pessoas baixaram, 46 pessoas jogaram direto no browser, 4 pessoas colocaram em coleção, o que é muito bom, o que me deixou bem feliz, e aqui você tem o fluxo do jogo, né? Então, foi lançado, aí você tem tantos views, tantos views, aí, no que a Game Jam passou, né? O interesse vai diminuindo, o que é normal. E aí, mesma coisa com o Game Post, as pessoas que jogaram, né? E aí, você consegue ver também de onde vieram as pessoas, então, do próprio It, né? Da própria Game Jam, algumas do LinkedIn, do Facebook, que eu postei, fiz um postzinho, então, é bem legal. De resto, últimozinho, só pra fechar, eu vou mostrar como que funciona o Twine. É uma ferramenta que você consegue usar online, ou baixar, e você consegue criar uma historinha, tipo, teste, aí, você tem aqui uma passagem. Então, essa passagem, vai se chamar P1. Aí, você consegue criar mais uma passagem chamada P2. Aí, na P1, você consegue criar pessoa, anda. Aí, você consegue adicionar um link. Então, o texto do hyperlink vai ser pessoa, tropeçou, e aí, pra onde esse link vai dar? Vai pra passagem P2. E é isso. Acabou. É literalmente isso. Aí, você... Tem outras... Opa! Tem outras ferramentas, né? Você tem macro, if, input, tem uma porrada de coisa que você consegue fazer, mas, de uma maneira simples, você consegue criar um jogo inteiro só usando os links. Porque eles vão indo de um pro outro. Então, você pode, por exemplo, aqui, jogar. Pessoa anda, você clicou, tropeçou, foi pra passagem 2, e fim. É isso. Ferramenta super, super simples. Você pode usar pra fazer, tipo, um jogo inteiro de texto, ou você pode usar pra prototipar uma história. Então, você quer, ah, eu quero fazer o arco narrativo, e ao invés de você fazer, tipo, um papel ou alguma coisa assim, você consegue montar inteiro no Twine, e depois usar só como roteiro pra um jogo mais complexo, feito com 3D, 2D, etc. É isso. O vídeo geral, eu tentei fazer o mais rápido possível, só pra mostrar que eu fiz um jogo de terror barra suspense, um conto na... um conto jogo de suspense barra terror. Quem quiser jogar, é de graça no link, dá pra jogar direto no navegador do computador. E é isso. Se você gostou do vídeo, ou gostou do jogo, deixa um like, se inscreve no canal, que vai ajudar muito. Valeu.